Obras de ampliação e melhorias no aeroporto de Salvador devem ser concluídas até o final do ano. As homenagens a Castro Alves no Dia Nacional da Poesia. Homenagem também a vereadora Marielle Franco na Assembleia Legislativa da Bahia. Bandidos explodem em agência bancária em Maragogipe, no Recôncavo. Chuva surpreende baianos depois de vários dias de sol e muito calor. O esporte e diretoria do Bahia mantém Enderson Moreira mesmo com a derrota para o Sergipe. E o Vitória pode ter estreia hoje contra o Confiança pela Copa do Nordeste. É o TVA Notícias que começa agora. Boa noite. As obras de melhoria do aeroporto de Salvador vão proporcionar um aumento no fluxo de passageiros de 8 para 15 milhões por ano. Entre as intervenções previstas para ficarem prontas até o final do ano estão a ampliação do terminal doméstico e do número de pontes de embarque, implantação de novo sistema de refrigeração e ainda de geração de energia solar. A primeira etapa da obra está prevista para ser entregue em abril, com a conclusão da nova área de embarque para voos domésticos. Em outubro serão entregues as demais reformas. Com a expansão, o terminal terá a capacidade de atendimento ampliada. O aeroporto fechou com 8 milhões de passageiros ano passado. Com essa obra, a gente vai ficar capaz de receber 15 milhões de passageiros. Seis novas pontes de embarque, 11 elevadores e 9 escadas rolantes, além da expansão da praça de alimentação, estão previstas na ampliação do terminal. 700 milhões de reais estão sendo investidos na obra. Melhorias na subestação de energia e uma nova estação de tratamento de efluentes, com capacidade para tratar até 700 metros cúbicos de água e esgoto por dia, estão em fase de conclusão. Repares no sistema de ar-condicionado também estão no cronograma da obra. Refizemos todo o sistema de ar-condicionado, mas está em obra ainda. A gente passou mais de 2 quilômetros de duto por dentro do aeroporto. Recebemos várias torres de resfriamento, só que agora elas não estão instaladas ainda, porque está em obra, as áreas estão abertas. Então, no segundo semestre, antes ainda do término oficial das obras, que é 31 de outubro, mas no segundo semestre, os aparelhos já vão estar em funcionamento e a gente vai ter um aeroporto bem mais confortável. Os governadores dos 9 estados do Nordeste se reuniram nesta quinta-feira em São Luís, no Maranhão, para assinar o protocolo que cria o Consórcio Interestadual de Desenvolvimento Sustentável do Nordeste. A união entre os 9 estados prevê o desenvolvimento em diversos projetos, além da parceria econômica, política, infraestrutural e educacional entre as unidades federativas. Durante a assinatura do protocolo, o governador Rui Costa foi escolhido como primeiro presidente do Consórcio Nordeste, com mandato de um ano. A previsão da meteorologia para hoje era de sol com nebulosidade e pouca chance de chuva, mas ela apareceu surpreendendo muita gente. O dia amanheceu com muito sol, mas durou pouco. Logo as nuvens se formaram, pegando solteropolitanos de surpresa. Não esperava, agora não, não esperava mesmo não. Pensei que fosse lá para o final de semana, né? Hoje não. Estou só aí sem sombrinha. Não vim preparado não, e aí de repente caiu a chuva e eu estava dentro do trabalho. De acordo com a Defesa Civil de Salvador até o momento, não houve nenhuma ocorrência registrada. Em Camassari, em uma das principais saídas da cidade, próximo ao viaduto do trabalhador, um enorme ponto de alagamento se formou. Alguns veículos ficaram ilhados, enquanto outros motoristas faziam o retorno e voltavam pela contramão. Muita gente saiu despreparada de casa e o resultado é esse aqui. Cada um se abriga como pode. Mas tem aquela pessoa prevenida que sempre sai com o guarda-chuva. Não desarma de meu guarda-chuva. Sempre na minha bolsa de meu guarda-chuva. A resposta você pega, né? De surpresa, com certeza. Deu no rádio que ia dar uma chuvinha, então não dá para parar, não precisa se molhar, né? Agora está vendo que muita doença aí, né? Tem que prevenir antes de que... Se molhar, não correu isso de ferro. Correu isso de agripada, né? De acordo com o Climatempo, a previsão é de mais chuva hoje à noite. E a sexta-feira também é de chuva a partir da tarde, com mínima de 23 e máxima de 34 graus. Casos como o massacre na escola em Suzano, na Grande São Paulo, mobilizam a sociedade e especialistas para reavaliar como crianças e adolescentes estão sendo criados e educados. Os assassinos de 17 e 25 anos, que mataram oito pessoas e depois se mataram nessa quarta-feira durante o massacre em uma escola de Suzano, em São Paulo, planejaram o crime por mais de um ano, segundo a polícia civil. O caso chocou todo o país. É uma coisa que a gente não esperava acontecer, esse tipo de que está aparecendo agora, esse problema dos jovens, tudo assim, revoltado. O massacre em Suzano fez com que os brasileiros se lembrassem de outros casos parecidos, como o de Realengo, no Rio de Janeiro, quando um atirador matou 12 estudantes e feriu outras 18 pessoas. Outro massacre mais recente e muito chocante ocorreu em uma escola de Goiânia, em 2017. Dois estudantes morreram e outros quatro ficaram feridos em um tiroteio. O crime foi cometido por um jovem de apenas 14 anos. Fora do Brasil, os casos mais emblemáticos aconteceram nos Estados Unidos, como a matança no Colorado, em 1999, quando dois adolescentes assassinaram 13 pessoas. Em 2012, em Newton, um jovem matou 20 crianças e 6 adultos numa escola infantil. O que esses casos de crianças ou adolescentes que pegam em armas e se dirigem ao colégio para matar tem em comum? Segundo esse psicanalista, escola e família precisam formar uma grande parceria para coibir esses casos. A família precisa, de uma vez por todas, parar de terceirizar os filhos para a escola. A escola não pode dar conta de todas as demandas das crianças e de tantas crianças. Existe uma parcela de responsabilidade maior que a da família. O profissional ainda chama atenção para a liberdade que muitos pais dão aos filhos. Se os pais não sabem com quem os filhos estão falando, os pais não sabem o que os filhos estão postando, quando vai se descobrir a coisa já aconteceu. Os pais precisam aprender também a entrar na intimidade desses filhos, porque ficou uma coisa meio distorcida na sociedade. As crianças criaram uma privacidade que não faz parte do mundo da criança. A criança não tem privacidade no que diz respeito ao cuidado dos pais. Hora de ver como está o trânsito em Salvador com imagens ao vivo do Largo da Garibaldi. É um trânsito tranquilo. Algumas pessoas caminhando não chove nesse momento na cidade. São 6 horas e 37 minutos. A seguir as homenagens a Castro Alves no Dia Nacional da Poesia. E veja ainda, Alba realiza a sessão especial em homenagem a Marielle Franco. Um dos suspeitos de tentar matar uma mulher em Salvador com quase 70 facadas foi preso e encaminhado para a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, a Deã de Periperi. Este é um dos destaques do Giro do Notícias desta quinta-feira. Adriano Souza de Jesus, um dos suspeitos de esfaquear a fisioterapeuta Isabela Oliveira Conde, de 36 anos, foi preso hoje na localidade do Alto do Saldanha, no bairro de Brotas, na capital. De acordo com as investigações, ele teria agido a mando do namorado da vítima, Fábio Vieira, pelo valor de 500 reais. Durante o atentado, a mulher fingiu estar morta e conseguiu sobreviver a 68 facadas. Terminais de autoatendimento de uma agência do Bradesco foram explodidos por um grupo armado que chegou em dois carros na madrugada desta quinta-feira, em Maragogipe, no Recôncavo. Durante a fuga, os suspeitos atiraram contra o posto da PM, atearam fogo em carros e jogaram miguelitos na ponte de São Félix. Não houve feridos. Equipes da 11ª Delegacia Territorial em Tancredo Neves e da Coordenação de Operações Especiais descobriram um esconderijo subterrâneo para pasta-base de cocaína na localidade de Sussuarana Nova, em Salvador. O entorpecente tem alto valor no mercado, pois, refinado, é transformado em cocaína e o que sobra vira crack. Os policiais encontraram aproximadamente um quilo de crack e cerca de um quilo de pasta-base que renderia lucro de aproximadamente R$ 50 mil. Agentes penitenciários receberam novo fardamento e equipamentos de segurança e armamentos, entre eles coletes de proteção e escudos. Os profissionais da Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização da Bahia receberam também uma viatura para transporte de presos e material para atividades de inteligência, armamento de baixa letalidade, como granadas de neblina e de efeito sonoro, sprays de pimenta e balas de borracha. E a polícia acabou de informar que o último envolvido na tentativa de feminicídio contra Isabela Oliveira foi preso. Alex Pereira dos Santos teve mandado cumprido em Simões Filho, na região metropolitana. A prisão temporária da dupla foi solicitada pela titular da Delegacia Especial de Atendimento à Mulher de Periperi após serem identificados como os homens contratados pelo namorado da vítima. A vereadora Marielle Franco, do Rio de Janeiro, foi homenageada hoje, data em que completa um ano do seu assassinato. A homenagem foi na Assembleia Legislativa da Bahia. A socióloga Marielle Franco foi assassinada no dia 14 de março do ano passado no Rio de Janeiro. Como vereadora, lutava pelos direitos humanos e denunciava o genocídio da juventude negra. O motorista Anderson Gomes também foi assassinado e após um ano o crime ainda não foi elucidado. Para as mulheres do Movimento Sem Teto da Bahia, a vereadora representava esperança e a sua morte não pode ficar impune. Nós estamos aqui para lembrar, né, para as autoridades de modo geral, que não esquecemos que é preciso dizer quem foi o mandante da morte de Marielle. Em sessão especial na Assembleia Legislativa da Bahia, organizada pelo deputado Hilton Coelho e pelas comissões de direitos humanos e da mulher, a vereadora e tudo o que ela representava foram lembrados. Marielle presente, hoje e sempre. Estamos aqui exigindo justiça, exigindo que venha à tona quem foi que mandou matar Marielle. Quem mandou matar? Seria muito bom se a gente pudesse apenas apontar os caminhos da justiça, da paz e dos direitos. Mas temos que lamentar, temos que nos indignar e temos que perguntar quem matou Marielle. Não é possível o Estado brasileiro não nos dar essa resposta. Em nome das mulheres, nós estamos aqui gritando pelo esclarecimento, é preciso ir até o fim. Para o deputado Hilton Coelho, Marielle é referência de coragem e uma heroína. A sociedade precisa entender que mais do que nunca nós precisamos pressionar, nós precisamos fazer o enfrentamento com o poder que eliminou, executou Marielle Franco e que mostra que é um poder muito bem articulado e extremamente agressivo. Representantes da Defensoria Pública, lideranças de movimentos, estudantes, professores e políticos estiveram na sessão. Diante da dimensão que ganhou a história de Marielle Franco, o pedido de justiça foi reforçado. A partir do momento que ela foi morta, atingiu nós todas as mulheres. A gente ficou muito sentida por isso, porque independente de qualquer coisa, ela estava lutando sobre a gente mesma. Nós mulheres temos nosso respeito e ela estava tentando conseguir isso para a gente. Essas lutas são sim por democracia, mas também dizem, Marielle calaram a sua voz, mas não calarão. As milhares de vozes que hoje, no país afora, aqui nessa sessão, se levantam para dizer, estamos vivos e na resistência. Aqui estão mulheres, bebês, bebês e bebês. Estão abertas as inscrições para propostas culturais a serem apoiadas pelo Faz Cultura. As inscrições no programa, que tem gestão compartilhada entre as Secretarias da Fazenda e de Cultura do Estado da Bahia, podem ser feitas até 2 de dezembro pelo Sistema de Informações e Indicadores em Cultura, nesse endereço que você vê agora na tela. O Faz Cultura tem contribuído para a dinamização cultural da Bahia, apoiando projetos em vários segmentos e práticas culturais. 14 de março é o Dia Nacional da Poesia. Nessa data se comemora o aniversário de nascimento de um dos maiores poetas românticos brasileiros, Antônio Frederico de Castro Alves, baiano de Muritiba. A praça é do povo, como o céu é do condor. Foi assim, sob os versos de Castro Alves, que dezenas de pessoas se reuniram para comemorar o Dia da Poesia. A concentração foi na Praça da Piedade e contou com a participação da fanfarra do Colégio Estadual Ipiranga. Onde hoje está a escola, foi a última morada do poeta Castro Alves. Para nós, é assim, de fundamental importância trabalhar a temática da poesia, porque a poesia é a voz da alma. E Castro Alves soube, como ninguém, falar de forma poética os problemas sociais, lutar contra as injustiças, contra a escravidão. Castro Alves foi um poeta do romantismo brasileiro, que fez da sua voz a voz do negro. Hoje, 14 de março, é o Dia da Poesia. No Brasil, a data é em homenagem a Antônio Frederico de Castro Alves, ou apenas Castro Alves, o poeta dos escravos. Em 2019, completam-se 172 anos do seu nascimento. É o 16º cortejo que a gente realiza aqui da Praça Piedade e a Praça Castro Alves. São vários grupos que participam organizando isso aqui, o Bloteca Bete Coelho, o CPA 7P, a parceria Colégio Ipiranga, e poetas diversos da Bahia, né, que fazem da importância de decidir a nacionada poesia. Também conhecido como poeta abolicionista, Castro Alves colocava a indignação que sentia sobre a escravidão no Brasil em suas obras, como no poema Navio Negreiro, uma das mais conhecidas obras. Auri verde pendão da minha terra, que a brisa do Brasil beija e balança. O cortejo seguiu até a Praça Castro Alves. Logo ao chegar, um abraço coletivo em volta da estátua do ilustre poeta baiano. O ato também foi uma homenagem ao movimento Poetas na Praça, que completa 40 anos. Cada vez mais importante a poesia-arte. E por que não comemorar, no Dia Nacional da Poesia, aniversário e nascimento do poeta Castro Alves, que não é apenas um poeta. Castro Alves é um homem da cultura. Era um sonho dantesco, o tombadilho, que das luzernas a vermelha o brilho, em sangue a se banhar. Tinir de ferros, estalar do açoite. Regiões de homens negros como a noite, horrendos a dançar. Agora a gente volta a falar sobre o trânsito, porém de outro ponto da cidade, com imagens ao vivo do Largo do Locaia, Largo da Locaia. Um trânsito relativamente tranquilo, alguns carros parados ali na sinaleira. Tranquilo, volto a falar, não chove nesse momento na cidade, são 6 horas e 47 minutos. A seguir as notícias do esporte, Bahia mantém Enderson Moreira, mesmo com a derrota para o Sergipe. E Vitória pode ter estreia hoje contra o Confiança. E ainda tudo sobre a 15ª edição do Festival Internacional de Artistas de Rua, que começa hoje. Agora a gente fala de futebol. Enderson Moreira segue como técnico do Bahia. O treinador foi mantido pela diretoria, mesmo com a derrota, para o Sergipe na Arena Fonte Nova. Eu recebo aqui no nosso estúdio, nosso comentarista, Elton Serra. Boa noite, Elton. A decisão foi divulgada hoje, mas ontem já rolou uma reunião, já discutia isso, na verdade. Exatamente, Jonathan. Boa noite para quem está nos assistindo. Ontem eu estive na Fonte Nova, acompanhei o jogo, trouxe comentário, inclusive, para o TV Esporte. Saí de lá 1 da manhã, o jogo acabou por volta das 9h30, porque comentarista normalmente é um repórter que opina, né? Então a gente acabou saindo praticamente 1h da manhã, porque teve uma reunião depois do jogo do Bahia. A gente vai falar durante os melhores momentos, até para ilustrar o que aconteceu ontem na Arena Fonte Nova. O Bahia foi derrotado pelo Sergipe por 1 a 0. A gente está vendo o gol aí que aconteceu no segundo tempo, o gol de bicicleta do Júnior Batata. O Bahia que não havia perdido ainda em casa pela Copa do Nordeste. O Sergipe ainda não havia feito nenhum ponto na competição. Então foi um jogo que acabou sendo muito determinante para essa perda de paciência da torcida com o técnico Enderson Moreira. O Bahia jogou melhor no primeiro tempo, criou as oportunidades que a gente já está acostumado a ver quando o Bahia joga na Fonte Nova. Mas no segundo tempo, um Sergipe mais relaxado conseguiu fazer 1 a 0. O interessante é que nessa partida, depois do gol do Sergipe, a torcida do Bahia, ironicamente, aplaudia o time do Sergipe e gritava o alé quando o Sergipe tinha a posse da bola. A torcida retou. A torcida ficou extremamente irritada. A diretoria teve uma reunião de mais de 3 horas depois da partida. Decidiu por manter o Enderson Moreira. Hoje pela manhã, inclusive, acompanhou o próprio Enderson no treinamento. Não deu nenhuma entrevista, mas a gente conversando aí com fontes nos bastidores, chegamos aí às informações de que o Enderson, pelo menos até o domingo, está mantido no cargo do Bahia. E o Vitória entra em campo daqui a pouco, às 9h30 da noite, para enfrentar o Confiança de Sergipe. Pode, inclusive, ter uma estreia no time baiano. Verdade, Jonathan. Pode até ter 3 estreias, na verdade. 3 estreias. Porque 3 jogadores foram regularizados. Uma reestreia, que é o Vitor Ramos, Zagueiro Vitor Ramos, mas outros jogadores foram relacionados. Do lateral esquerdo, Fabrício e o meia, Felipe Garcia. A gente tem aqui no telão a provável escalação do Vitória, sem os 3. Os 3 devem ficar no banco de reservas, porque o Chamusca deve manter a base do time que jogou com o Bahia. Ronaldo, Jefferson, Ed, Carlos, Ramon e Juninho. Rodrigo, Andrade e Léo Gomes são as mudanças, porque são os volantes que voltam à equipe. Andrigo, Matheus Rocha, Neto Baiano e Eric. A gente vai ver aqui a distribuição tática da equipe, com os 11 em campo e com a mudança, né, dos dois volantes aí sendo mantidos na equipe titular em relação ao jogo anterior da Copa do Nordeste. Então, uma linha de quatro jogadores, dois volantes que são as novidades da equipe, o Rodrigo Andrade e o Léo Gomes. Uma linha de três, detalhe para o Matheus Rocha, que é lateral direito, mas no Bavi jogou como meio aberto pelo lado direito e o Neto Baiano na frente. Lembrando que o Vitória ainda não venceu na Copa do Nordeste, tenta ser o primeiro triunfo na competição. Esses atletas já vêm treinando com o grupo para, obviamente, ter mais entrosamento durante o partido. É, até desde antes do Carnaval eles já vinham treinando, o Vitor Ramos um pouco mais recente, mas os outros dois, tanto o Fabrício como também o Felipe Garcia, já vinham treinando. Devem ser opções aí. O Felipe Garcia é o que sai na frente para tentar aí uma vaga de titular nesse time do Vitória, porque o Chamusca aqui é um meia armador que ele não tem no elenco e o Felipe Garcia deve ser esse nome. Que o Vitória tenha um bom desempenho para a torcida do Vitória não ficar retada. Passou o juiz ao nome, né? Que consiga vencer a partida. Tá bom, Elton. Obrigado pela sua participação mais uma vez aqui no TV Notícias. Até a próxima. Boa noite. Bem, começa hoje e vai até o dia 23, a 15ª edição do Festival Internacional de Artistas de Rua, que terá mais de 20 atrações nacionais e internacionais. A repórter Cris Cambuí está no bairro do Santo Antônio, um dos palcos das apresentações, e tem mais informações. Boa noite, Cris. Boa noite, Jonathan. Boa noite para você que nos assiste neste momento. Por aqui as bandas estão passando som, porque o evento começa, de fato, às 7 horas e 15 minutos, ou seja, daqui a pouquinho. Temos também aqui, ó, cinco pontos. São cinco pontos distribuídos pela Praça aqui do Largo, do Santo Antônio Além do Carmo. Temos aqui no ponto dois, por exemplo, um grupo de teatro Lambi-Lambi, que vai contar por meio das caixas, né? Você coloca os olhos ali na caixinha e aí você observa três histórias diferentes. Tem a história do sertão, tem a história de um menino que é viciado em celular e conhece o mundo lá fora, e também tem a história de uma lavadeira. Então, são três historinhas aqui por esse teatro Lambi-Lambi. Tem aqui pessoas, vai ter bandas aqui hoje. Além de bandas, também tem pessoas tocando, né, a solo. Tem vários... é uma mistura de ritmos aqui, viu? Além disso, vai ter malabares. São três dias de evento, dois aqui no Santo Antônio Além do Carmo e um lá na Ribeira. Só pra lembrar que é mais uma edição do Festival Internacional, né, de artistas de rua, que vai acontecer aqui no Santo Antônio hoje e amanhã e domingo acontece na Ribeira. Isso porque no sábado o evento vai lá pra Madre de Deus. Como eu já falei, aqui hoje tem apresentações de todos os estilos, tem apresentação de MPB, eletrônica, samba, reggae, enfim, uma mistura de ritmos. Agora, é importante lembrar, viu, Jonathan, que para o acontecimento aqui deste evento, algumas mudanças são ocasionadas no trânsito. Então, o motorista que vem pro lado de cá precisa se atentar a isso. Vai ter interdição e proibição de estacionamento de veículos aqui no Largo. E as interdições, o tráfego acontece na Ladeira do Baluarte, na Rua Direta do Santo Antônio, Rua dos Carvões e no domingo a interdição acontece lá na Ribeira. Tudo isso, como sempre é, como já é de praxe, né, terá a sinalização da Transalvador, que também já está aqui no local do evento. Lembrando que daqui de Salvador, o festival que tem produção de Selma Santos, ele vai para Madre de Deus, a Lagoinhas e também para Lençóis. É com você aí no estúdio, Jonathan. Tá bom, Cris. Obrigado pelas informações. Só lugares lindos da nossa Bahia, né? Bem, o TVA Notícia de hoje vai ficando por aqui pra você. Uma excelente noite e até amanhã. Tchau. 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 Tchau.